Galera, o Chaos Rings está entre nós aí, a expansão Reina o Chaos já. Já temos aqui informações de algumas recompensas, né? Se você assistir aí as lives lá na roxinha. Você vai ganhar a skin do Syrix de Camel. Eu pensei que era o Smoke, né? Por causa daquela cor lá. É o Syrix. O Smoke é um azul mais escuro, né? A Sarina Camel, roxa. E o Scorpion, outra variante do Scorpion aqui, de Camel, né? Todos esses são três Camels. Provavelmente deve ser uma hora esse aqui, duas horas e três horas. Deve estar no site oficial. E agora o patch notes. Quem foi nerfado, quem foi bufado no jogo. E aí, galera, no canto direito, né? Adicionado as torres do tempo, né? E também na mesa ali do Invejus. E também dá pra você acessar pelo menu principal ali. As torres do tempo, que é igualzinho do MK11. Vamos ter também adicionado torres de times. Torres do tempo, na verdade. E desafios, né? E os leaderboards também, igual tinha no MK11. Também foi adicionado um mapa para a mesa no menu, né? E chaves de locações lá do Invejus. O online foi adicionado o Oral Shrine, que a gente já sabe. E o modo prática. Agora vamos para os buffs e nerfs. Alguns personagens, galera. Só foram mudados ali coisas visuais, como a Ashram. O Baraka, a única coisa que mudou no Baraka, galera, é quando ele dá aquela girada. Que ele gira de posição, pra te acertar ainda, né? Aquela girada que ele faz no ar. Só vai acertar, só vai girar automaticamente o Baraka, o boneco, se acertar algum hit no personagem. Agora vamos aqui pro General Shao. General Shao. Arrumado, alguma coisa ali visual só, também. E sons visuais também, né? Aqui no General Shao. Eu tenho um resumo aqui, ó. O Gears tem aquele frente 3 agora que levanta o oponente. Então ele foi meio que bufado ali. E algumas configurações de sons aí pro Gears. Johnny Cage, nada, né? Só algum ali efeito que tinha no Owing Out. Um especial, né? Que chamava o Camel e zoava. E Kitana também não teve nada. O Kung Lao, né? O Kung Lao teve buff. Só que ele teve um pouquinho de nerf no armor. O Kung Lao teve nerf no armor dele. Amém, né? Fizeram alguma coisa e prezem esse boneco de doente. Então parou a expamação de armor. Vamos ver quanto que vai ficar um safe na fremidade. Porque eles não falam aqui, né? Parece que vai ter que gastar uma barra. Não, não sei. Eles não estão falando aqui a frame data. De quanto que vai ficar negativo o Kung Lao. E aí Scorpion. Scorpion só ali animações também. Nascendeu também. Agora buff mesmo. Tivemos um nerf no smoke. Nerf na Tânia também no armor dela. Né? A Tânia nerfar. Acabaram com aquela... Aquela... Não tem nem nome, né? Que negócio que a Tânia fica girando. Tudo gira. Tudo armor. Tudo armor. Acabaram com isso aí. Tem uma animação. E ela fica bem um safe. Como ela ficava no armor. Só que no armor ela ainda ficava girando a perna. Aí você demorava pra punir. O cara já voltava a defesa. Só que aquilo lá sempre foi um safe. Takeda tomou vários buffs. O dano do bagulho. Meu Deus. Aumentaram o dano dele. Bastante. Né? O Shantsung também tomou buff. O Shudinko também. O Sector também. O Camel. Né? Teve um pequeno ajuste no Goro também aqui. No Tremor também. Né? Parece que é mid agora o cristalino do Tremor. Então vamos dar uma olhada aí. A Sônia foi bufada. A gente sabe que tem um novo golpe lá. Não sei se é por isso que eles estão falando que foi bufada. Mas ela teve um novo golpe. O Omni-Man também. Aquele socão igual eu trouxe aqueles vídeos. Também teve. E um ajuste no Grabbing. De escalonamento Homelander também. Então ajustaram aí. Mais nada. Teve mudanças significativas. Só Nerf Smoke. A Tani também foi nerfada. Kung Lao. O Armor. O Takeda foi bufado em bastante coisa ali. Que ele faz de dano. O Shantsung. O Shudinko. O Sector. Né? É... O Tremor. A Sônia foi bufada por causa do novo golpe. Mas não sei como que tá os outros ataques dela. O Omni-Man. Foi bufado. E... O escalonamento aí. No combo do Omelette. Os servidores aí de Mortal Kombat já foram desligados desde as 10 da manhã. Tô trazendo o vídeo aí. Tô trazendo o vídeo aí antes do meio-dia. Já já meio-dia. Acho que deve liberar aí os três bonecos. A Sector, Noob e Cyrix. E a nova história. Que a gente vai jogar em live aí. Assim que for lançado. Lançado, né? Se você estiver vendo o vídeo, provavelmente já tô em live aí testando os bonecos, né? E o modo história. Talvez os bonecos, eles devem demorar um pouquinho ali. Que ajuste o servidor, tudo. No momento desse vídeo, o servidor está offline, né? Não apareceu. Eu nem vi o menu ainda. Como que vai ser o menu. Vocês vão ver na live, lógico, né? Como que vai ser o menu que vai ficar o Sector, a Sarkis, o Noob e o Cybot. E os outros convidados, né? Que pelo menos eu acho que vai ficar ali o quadradinho deles, né? Igual era quando lançou o Combate Pack 1. Não sei como que vai ficar na tela de seleção. E vamos ver essa história aí. Vamos ver o roteiro dessa história. Que ninguém espera muita coisa, né? For melhor que a história base já... Que não é muito difícil ser melhor, né? Que é a história base. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. A carteira virou um caos. A conta bancária, 250 contas, entancava. Igual eu falei pra vocês. Esperem aí. Se vocês não têm condições de comprar a DLC e tudo. Não vale a pena a correria de comprar essa DLC, galera. Esperem aí entrar em promoção. Em um mês entra já em promoção. Isso aí, no Halloween lá. E tem um trailer escondido, hein? A gente não sabe o que é. Até agora não sai. Mas tem um vídeo escondido. Que pode ser aí, falando do lançamento. Mas eu não penso em nada. A não ser que seja o trailer do Ghostface. Será? Trailer de Ghostface? Muita gente tá cogitando. Pode ser o trailer do Ghostface. Já mostraram até o Fatality dele. Eu acho que não. Senão eles iam avisar. E ainda já é o primeiro dia de lançamento ali do Chaos Rings. Acho que do Ghostface vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos ver. Se sair, vocês vão saber. Eu trago as notícias. Até isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí